Mas pra você que não sabe, eu vou falar que frutífera é essa. Então eu fui lá gente, cortei aqui, eu cortei aqui, e vim e cortei aqui ó. Simples. Eu vou dar ela pro meu vizinho agora, porque eu já tenho muito dessa frutífera. Bom dia galera do Youtube, eu sou o Edson Silva, do canal Vida Verde, e estou aqui mais uma vez, para mostrar para vocês, no último vídeo que eu fiz aí, eu fiz o vídeo de uma raiz de uma muda de jabuticaba. E eu prometi que eu ia mostrar para vocês, mais algumas frutífera, que a gente não precisa de fazer estaquia, não precisa de fazer oporquia, a gente pode retirar através da raiz. Então gente, eu estou gostando bastante desse método. Pra mim, está muito bom, e pra vocês está melhor ainda, porque vocês já vão pegar um método fácil, simples e eficaz. Se vocês fizerem o que eu estou falando aqui, você vai adquirir a sua muda tranquilamente. A saber, presta atenção, eu não vou plantar a muda com vocês, eu vou mostrar para vocês a muda que eu retirei da raiz, eu não vou plantar ela, porque eu já tenho dois ou três pés dessa frutífera, que eu vou mostrar para vocês, vou explicar aqui. Eu já tenho dois ou três pés, então eu não quero plantar essa muda, eu vou dar para o vizinho, então eu tirei ela somente para fazer esse vídeo. Gente, nós vamos ver aqui agora, faz favor, aproxime mais a câmera para mim. Nós vamos ver aqui agora, gente, olha, olha que linda, olha. Vocês estão vendo que é através, gente, da raiz. Tá vendo? Primeiro eu estou mostrando para vocês a raiz, depois eu vou mostrar a folhagem. Tá vendo que tanto de raiz? E para me mostrar, gente, vocês que eu tirei foi um pedaço de raiz. Olha aqui, gente. Aqui, gente, agora, eu vou mostrar para vocês aí qual frutífera é essa. Vocês já vão saber logo, ó. Mas para você que não sabe, eu vou falar que frutífera é essa. Então eu fui lá, gente, cortei aqui. Eu cortei aqui. E vim e cortei aqui, ó. Simples. Eu vou dar ela para o meu vizinho agora, porque eu já tenho muito dessa frutífera. Esse aqui, gente, esse é o limão rosa. Tem gente que chama ele de limão rosa. Outros chamam ele de limão cravo. Outras pessoas chamam ele de limão galego. Esse é aquele limão que serve para cavalo de fazer enxerto. Essa pessoa que usa para fazer enxerto. Olha que lindo, gente. Que top. Bastante raiz. Tá vendo aqui, ó. A raiz está passando. Aqui, ó. Eu gosto de mostrar para vocês com muita transparência. Para nós não ter problema nenhum com relação a isso aí. Provar para vocês que eu cavei o chão. Não foi eu que plantei. Eu cavei o chão ao longo do pé de limão. Eu cavei o chão para me achar essa raiz. As mudinhas que a gente vê. O que a gente faz? A gente cava e retira através da raiz. Uma vez que ela já tem raiz, ela não vai precisar de ácido do butírico. Não vai precisar de mais nada para induzir enraizamento. Essa muda está top. Olha que linda, gente. Ela está muito bonita, olha. Então, o que nós vamos fazer, gente? Aqui só basta eu furar o buraco lá de acordo. Aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. Você que vai plantar. Tira uma muda de raiz. Aqui, ó. Ó. Olha o modo de eu fazer para vocês aqui, ó. Você pode fazer assim, aqui, ó. Vim aqui, ó. Plantou ela dentro do seu vaso. Ou plantar ela no chão. Que essa muda aqui, ela está mais própria. Eu estou com dó de cortar. Porque ela está com muita raiz, olha. Eu estou com dó de cortar. Se fosse eu que fosse plantar, eu preferiria plantar ela em um vaso bem maior. Para mim não estar retirando esse monte de raiz. Que ela vai alimentar através disso aqui, ó. É daqui que ela vai puxar a seiva bruta. E vai voltar a seiva elaborada através do caule. Então, gente. É esse vídeo que eu tinha de mostrar para vocês. Que eu prometi que eu ia mostrar mais frutífera. E eu tenho mais ainda para me mostrar outro dia aí, gente. É... E agora... Eu vou pedir para você que gostou desse vídeo. Que gostou dessas ideias aí de estar fazendo muito pela raiz. Você pode tentar. E eu vou falar agora para você. Inscreve no meu canal. Eu tenho notado que o meu canal tem crescido bem rápido. Tem crescido bastante. Muito obrigado você que inscreveu. Mas eu vou pedir a você que não inscreveu no meu canal ainda. Faz essa inscrição para mim aí. Ajuda o meu canal a crescer. Que vai me dar mais força. Vai me incentivar mais. Para me trazer mais vídeos desse jeito aqui para vocês. No mais, fique com Deus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Fique com Deus.